O rapaz, ó Que isso aí patrão, aí deu um gring, hein Pô patrão, achei que você tinha deixado nós na mão, papai Esqueça tudo Nossa É, aqui não abre a porta não Aqui gente chega chegando em Miami Beach by Fred Nice to meet you too Tô pagando, eu fiz onde eu quiser